Não sabe, não sabe, assim você me mata Ai, só te veo, ai, ai, só te veo Demi-se, demi-se, assim você me mata Ai, só te veo, ai, ai, só te veo Um sábado na balada, a galera começou a dançar E com a sua menina brasileira, com a minha coragem e comecei a dançar Moza, moza, assim você me mata Ai, só te veo, ai, só te veo Deli-se, deli-se, a zímo se me mata Ai, só te veo, ai, só te veo E com a sua menina brasileira, com a minha coragem e comecei a dançar Moza, moza, assim você me mata Ai, só te veo, ai, só te veo Deli-se, deli-se, assim você me mata Ai, só te veo, ai, só te veo Nossa, moza, assim você me mata Ai, só te veo, ai, ai, só te veo Deli-se, deli-se, assim você me mata Ai, só te veo 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 Ai, só te veo